Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Fraguinha! Vem, vem cá! Vem, vem, vem! O palhaço que está brincando com você! Vem, vem cá! Vem, ô coleguinha! Este é o famoso Palhaço Fraguinha! Cabelo esticado e calça amarelinha, abelido verde e parece batestinha! Rata Braguilândia, trazendo alegria! Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha! Siga sempre sorrindo, viva sempre rindo! Essa é a mensagem do Palhaço Fraguinha! Marinhos de morango, que cara doidinha! Este é o nosso famoso Braguinha! Com o Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar! O primeiro a mágica azul e vermelha! Eu vou usar para vocês a mágica das cores. Eu quero saber, Criançada, qual das suas cores é a maior? Azul ou vermelha? Qual das suas cores é a maior? Azul ou vermelha? Azul! Qual das suas cores é a maior? Azul ou vermelha? Azul ou vermelha? Quem acha que é vermelha, levando a mão? Quem acha que é azul, levando a mão? Olha só! Tem gente achando que nem parece, só que, pra mim, né? Eles são indecisos. Qual das suas cores é a maior? Azul ou vermelha? Azul! Qual das suas cores é a maior? Azul ou vermelha? Azul! Qual das duas coisas? Azul ou a vermelha? Azul! Quem quer saber o segredo dessa mágica? Eu não sou o Mr. M não, mas eu vou revelar pra vocês o segredo dessa mágica. Na verdade, as duas cores são do mesmo tamanho. Azul é do tamanho da vermelha, a vermelha é do tamanho da azul. Azul não é maior que vermelha. E a vermelha não é maior que azul. É assim o amor de Deus. O negro não é maior que o branco, o branco não é maior que o negro, o vermelho não é maior que o branco e o branco não é maior que o vermelho. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama da mesma maneira e do mesmo católico. A sala de balas pra vocês. E existe um homem, existe um homem baixinho, 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 que Deus não olhou pra sua aparência. Porque Deus vê o nosso coração, vê o que está no coração. E este homem chamava-se Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Ele, pelo poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, derrubou um gigante, grandão, assim, assim, assim. Bom dia, então, baseado nessa palavra, vamos brincar de Davi do Luiz. Quem quer brincar com a minha guia? Eu quero aqui cinco, eu quero aqui quatro meninos e quatro meninas. Deixa eu ver, quatro meninos e quatro meninas, deixa eu ver. Quem quer brincar com a minha guia? Vamos aí, DJ! Vem vocês três lá no fundo, vem vocês três no fundo, faz, vem pra cá, faz, 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 dá acesso. Eu quero aqui quatro meninos e quatro meninas, deixa eu ver. Vem um vizê de vermelho, faz você de vermelho, fica com a sua cabeça. Bem, desculpe, meu, comece com a cabeça, assim, assim, assim. Vem o vizê vermelho, faz, vem comigo, faz da cabeça. Música Um menino e moringa, quem quer brincar com a ordem do Pedro? gefallen Faltam um menino, barro menino pra cá primeiro menino que a gente vai chamar barro menino o menino barro menino vai ser caralho se você não for olhar para frente, barro menino, vai vir você vai vir eu, que não vejo você, barro menino pegamos isso vamos lá discussing nós vamos brincar com barro menino A brincadeira seguinte, Davi ganhou, Davi era pequenininho assim, 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 abaixa, abaixa todo mundo, abaixa, Davi era pequenininho assim, 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 e ele derrotou a glória assim, que era grandão, assim, 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 assim. que derrotou a Doninhas, caralho de Deus. Eu vou tomar três. Quando eu falar a Vi, quer ver, todo mundo pra baixo? Pra baixo, pra baixo. Davi, pra baixo, isso. Quando eu falar a Doninhas, todo mundo pra cima. Todo mundo pra cima. Quando eu falar a Vi, todo mundo pra cima. Ok? Vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira dessa vez. A versão pensada. Quem vai vencer essa brincadeira? Os meninos ou as meninas? Cadê a torcida dos meninos? Ah, que fraca. Cadê a torcida das meninas? Vamos lá? Vamos voltar a ter três. Vai começar a brincadeira, hein? Um, dois, três. Davi, Golias. Davi, Golias. Golias. Ah, saíram os que abaixaram. Tem que prestar atenção no que eu falo. Sabe por quê, pessoal? Às vezes, vocês falam durante o mundo e não prestam atenção no que é falado. Tem que prestar atenção no que é falado. Ok? Davi. Golias. Davi. Golias. Ah, saiu da vizinho. Ah, saiu da vizinho. Três meninas contra um menino. Quem vai ganhar essa brincadeira dessa vez? As meninas ou o menino? Três meninas! Davi. Ah, levantou você. Oi, seu. Ah,ıyor só. elite. Sim. Golias! Davi. Golias! Golias! R foundation. É ai! São desdater. R��면. Isso? Quando했어요. Golias! 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 Atenção, criançada, festa e alegria com o palhaço Braguinha. Com o palhaço Braguinha. E muita diversão. E muita diversão. Vem, vem cá, vem, vem ver o palhaço que está brincando com você. Vem, vem cá, meu coleguinha. Esse é o famoso palhaço Braguinha. Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar. E o palhaço Braguinha, antes de acertar Jesus, ele era um homenzinho torto. Igual o homenzinho da música. Era totinho pra cá, totinho pra lá. Mas quando a gente conhece o Senhor Jesus, ele endireita toda a nossa vida. Vamos ficar de pé pra louvar o Senhor. Glória a Deus. Quem teve aqui a sua vida endireitada? Por Jesus, levanta a mão. Eu quero que a gente tenha um bom dia. Muita animação, louvou no Senhor. Sobe o som, lascou a minha. Muita animação, louvou no Senhor. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. A sua vida era torta, onde o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Quem tem chance nos falta de cantar Tem que ser sorrindo mesmo quando não dá Começa aqui, vai acolá Mas se pressa, levanta e começa a cantar Mas se pressa, levanta e começa a cantar